92, tá quase, tá quase 92, 93, quase pra entrar todo mundo aqui pra fazer análise de Padre Marcelo Rossi, vamos ver, e vocês estão fracos, chegou em 90, tá caindo 91, então você que tá entrando agora é o seguinte, na hora que bater 100, eu faço análise de Padre Marcelo Rossi, e é o seguinte, 96, 97, tá quase, só falta 3, 98, 96, tá, caiu pra 94, se vocês quiserem eu faço, se não, não tem problema algum, eu vou fazer desse vídeo aqui, desse vídeo, vou fazer desse vídeo que ficou mais tempo, e depois vou fazer, dele falando que tava tudo bem, né, e tem bastante coisa interessante, muita gente falou, nossa, mas ele precisa que alguém fale o que ele tem que falar, como é que é isso, Padre Marcelo Rossi sendo empurrado, será que ele ficou com raiva da mulher, como é que foi essa história aí, como é que, sente um bateu, pam pam pam, pam pam pam, então como prometido, vou abrir aqui, presta, tá uma loucura isso aqui, né, eu tô sozinho, aqui ó, e eu vou primeiro abrir esse aqui, pra vocês verem, e aí, depois eu vou deixar ele bêbado, e aí a gente vai ver, é, o que aconteceu, com essa queda, de Padre Marcelo Rossi, ao vivo aqui, pra vocês, olha isso, Eita, e olha todo mundo, olha isso, vamos fazer análise, trava na plateia, operador de câmera, Foi super ligeiro, vamos ver de novo então, agora, agora vamos lá, vamos fazer análise, vamos deixar em uma velocidade menor, em 50%, agora prestem atenção, olha que loucura, presta atenção, na cara desse caboclo aqui, na cara desse aqui ó, e depois um ali ó, presta atenção, bem devagarzinho, atenção, quando ela entrar, a gente dá uma parada, Desse aqui também ó, vamos ver, o Padre está lá, daqui a pouco vem a, vem a mulher louca, desvairada, aparecendo, olha lá, aí ele já olha, falou assim, tem alguém entrando aqui, tem alguém entrando aqui, E ele vai seguindo com os olhos, e ele começa a abrir a boquinha lá, ei, você não pode estar em cima do altar, e aí vai vendo, e ele segue, e vai abrindo a boca do que? Surpresa, e ela vem rindo cara, olha isso, olha isso, ela vem rindo cara, ela vem sorrindo para Padre Marcelo Rossi, e aí ela vem, sorrindo, 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 abrindo as mãozinhas, vou dar um abraço nele, não, faço uma posiçãozinha aqui ó, de pular mula, lembra de pular mula? Aí ela vai, pau, dá uma pulada de mula em Padre Marcelo Rossi, que voa, e aqui o cara já começa a abrir a boca, surpresa, e ela rindo cara, olha aqui ó, super rindo, super rindo, Padre Marcelo Rossi toma uma bolada nas costas, não sabe o que está acontecendo, ele ainda pega o microfone e fala, ai, olha isso, atenção, atenção, ele já viu que perdeu o equilíbrio, já foi para a galera, esse aqui já está com uma cara de, além de surpresa do que? De dor, de tristeza, de tipo assim, caraca, além de surpresa, ele já viu que a coisa estava acontecendo, uma maldade ali, esse aqui parou, esse aqui parou, o cara parou, travou, tem gente que trava, o cara não mexe nem as mãozinhas, olha lá as mãozinhas dele, ele não mexe nem as mãozinhas, e aí esse aqui já está, surpresa, e Padre Marcelo voando, e ela, olha aqui ó, fazendo uma forcinha e sorrindo de novo, e ela sorri, e ela sorri, e ela sorri, e ela sorri, e Padre Marcelo vai voando a perninha dele, cadê a perninha dele? Eu vi aqui, depois que aparece a perninha de Padre Marcelo Rossi, e ela continua sorrindo, esse já se levanta, olha que interessante isso, como que é a reação humana, esse já se faz o posicionamento de levantar, olha que interessante, lembra aquele outro que estava aqui, o cara não se mexeu, não se mexeu, e aqui ela continua sorrindo, continua sorrindo, aqui mãos a boca, que é aquilo que não quer acreditar, né, quando você põe as mãos a boca, depois de um susto, ou na cabeça, como muita gente da plateia vai fazer, é algo que é tão susto, mas tão susto que você não quer acreditar, é como se você fechasse a sua boca, como você botasse a mão na sua cabeça, para entender o que está acontecendo, olha o pezinho do Padre Marcelo Rossi, tomando um balão, olha aqui ó, pé 46, que o Padre Marcelo Rossi tem 2 metros de altura, e o Padre com a sua batina vai dando um rodopio, e some da galera, e ela depois faz o que? Se arrepende? Ela está rindo, cara, ela está rindo aqui, olha lá, olha o sorrisinho dela aqui ó, dá para ver o sorrisinho dela aqui ó, olha o sorrisinho dela aqui ó, olha aqui ó, ela está rindo cara, ninguém viu isso aqui, ela está rindo, desde o início ela está rindo aqui, olha o close aqui ó, eita, e aqui ó, mãos na cabeça, e esse aqui não faz nada, esse não faz nada, esse aqui não faz nada, esse aqui já põe a mão na cabeça, mas ninguém faz nada, mas quem faz alguma coisa é ela, aí vem um cara do além, aqui ó, olha como é a mente humana né cara, isso é muito legal cara, quando você está em muito estresse, por isso tem gente que fala assim, ai quando você está com muito estresse, a reação é parar, a reação é atacar, depende da pessoa, quando você recebe um estímulo muito grande de estresse, principalmente da presa, algumas pessoas simplesmente travam, congelam e já era né, e outros não, tomam uma atitude, e aí ele vai correndo ó, está vendo ó, vai correndo, vai se desvencilhando ali do, do, dos, dos bastões ali, dos microfones, e ela muito louca, já, já vai pulando para cima do padre, olha lá, e aí, sabiamente, faça um corte, vai para a galera, e a galera, a maioria como? Mãozinha na cabeça, mãozinha no rosto, meu Deus do céu, o que aconteceu com o padre Marcelo Rossi, mãos a boca, mãos a cabeça, histeria total, como que você vai segurar, agora, uma galera, olha isso, aqui já, essa raiva, olha aqui ó, raiva, muita raiva dessa pessoa aqui ó, surpresa, dessa daqui ó, raiva desse caboclo aqui também, já querendo ataque, olha, já se projetando para frente, muitas pessoas já se projetando para frente, a galera aqui também, já está vindo ó, o cara quer dar, do som aqui, do áudio, do vídeo, já correndo para ajudar, é muito engraçado você ver isso né, é muito interessante a psique humana, algumas pessoas indo ajudar, outras pessoas travando, e como é que você controla, Ricardo Ventura, uma manada dessa aqui ó, você ver o seu líder, aquela pessoa que você é fã, como é que você segura, como é que você faz, como é que você faz para parar 50 mil pessoas, e não irem agredir aquela mulher, existe uma coisa que chama quebra de estado, e vocês vão ver sabiamente, o padre quebrando o estado dessa galera, e como? Usando algo que eles acreditam, que eles têm essa concepção dentro de si, vamos ver a quebra de estado, como é que foi? Então vamos lá, a gente vai ver, aqui eu tenho que segurar aqui, deixa eu já colocar para cá, porque daí vocês já vão ver a quebra de estado, quem está curtindo dá joinha, quem está curtindo, bate aí nos coraçãozinhos, chama todo mundo, vamos ver aqui, isso aqui ó, é a mesma cena, só que olha que legal, depois que ele cai, peraí, ó, vou deixar em velocidade normal, ninguém sabe o que fazer ainda, foi naquela situação que a gente viu lá atrás, ninguém sabe o que aconteceu, aí calma, calma, porque já tem gente que ia ir para a África, calma, calma, ele viu que a calma não está adiantando, né, a galera doida querendo pegar a mulher de pau, vamos lá, isso é fantástico, olha isso, e aí começa a puxar a ave maria, quebra de estado, e continua lá, e continua puxando a ave maria, até o padre Marcelo aparecer, que ele aparece em um minuto depois, isso chama quebra de estado, deixa eu de novo, e quando as pessoas, ele começa a ouvir que as pessoas estão começando no zoom, ele aumenta a tonalidade de voz, ave maria, cheia de graça, e aí o pessoal vai no embalo dele, isso é um mantra, ave maria, o pai nosso, é um mantra, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas rezar o terço, fica rezando sempre a mesma coisa, aquilo é um mantra, é justamente para você entrar no semitranse, é para você realmente focar naquilo que você quer, o sagrado, por isso o terço, por isso você rezar, por isso você rezar constantemente, várias vezes, é a mesma oração, para que você entre em um semitranse, e aí quando você faz, e ligar o semitranse, é ótimo para você, fazer a ligação lá com, com o seu sagrado, e aí quando ele vê que, não está conseguindo, ele aumenta o tom, aí logo em seguida aparece o padre Marcelo, e aí, e aí tem, e aí esse aqui, que foi o cara que levantou lá de trás, o gordinho carequinha aqui, ele, o padre, deve ser um padre, ou sei lá o que, um bispo, alguma coisa assim, e esse aqui já começa a cantar, e o padre Marcelo aparece, olha lá, olha lá, e eles continuam rezando, e aí, olha que interessante, vamos ver, o padre Marcelo, extremamente emocionado, ele está chorando, na realidade, é uma voz bem embargada, não sei se alguém acompanhou na TV Globo, você vê que ele tem essa mania, de fazer o não, constantemente, é uma negação, não, ele faz muito para inúmeros, muitas possibilidades, potência, ele usa o não, aí ele fala que o inimigo fica, furioso, e ele é muito devoto de Maria, Maria mãe de Deus, ele fez até um filme, muito legal aquele filme, e ele está extremamente abalado, mas ele continua, então isso é muito legal, você vê ele, em nenhum momento ele acusa a pessoa, ele desassocia, ele diz que é o demônio, que é o capeta, ele não fez B.O. contra ela, na realidade ele fez, que fez o B.O., que é Bíblia e oração, ele falou assim, eu abri um B.O., Bíblia e oração, para ela, cara, tem que ter um, tem que ter uma, tem que ter o divino dentro de si, para você desassociar a pessoa que, que te ataca, e, e focar na ação da pessoa, e não na própria pessoa, no ser humano, isso é só, só para quem é extremamente ligado com Deus, isso é impressionante, esse cara, ele acabou, de, de ser agredido, e ele desassocia, o pecado do pecador, é impressionante isso, ele acabou, acabou de ser agredido, e ele desassocia, o pecado do pecador, isso é para poucos, isso é para muito poucos, é, eu frequentei muito, inclusive, lá, o, o, o padre Marcelo, antes da, dessa construção, que ele fez, e é impressionante, você, sente coisas ali, que, eu não senti em lugar nenhum, é, impressionante, tem uma música, inclusive, que eu não consigo cantar, tem uma música, que quando ele começa a cantar, o pai nosso, é, eu me ponho a chorar, sem parar, é impressionante, eu sinto o religare, não importa qual é a tua religião, mas, eu sinto o religare, é, impressionante, a fé desse homem, e, e, e a, e como ele está ligado com Deus, é, impressionante, é, impressionante, agora, vamos ver aqui, é, ele, é, deixa eu ver se é pra frente, vamos lá, atenção, peraí, vou voltar aqui pra vocês verem, atenção, então, ele está aqui, descendo a escada, vamos ver, parece que ele fala, estou grato, ele fala, estou grato, quando ele fala aqui com esse barbudinho aqui, vamos continuar, aí, o, o carequinha lá, o outro padre, sei lá, se ele é bispo, não sei, enfim, enfim, né, o outro sacerdote, ele fala, canção nova, estou bem, muitas pessoas, é, acabaram, é, falando assim, nossa, isso, né, soprou no ouvido dele, precisa soprar no ouvido dele, que coisa, cara, isso daí é pra você soltar, é, o bullet point, o marcador, sobre o assunto que você vai falar, isso é normal, e, e ele sabe que o padre Marcelo, é extremamente imediático, é um cara que fala de improviso, ele, 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 ele falava muito melhor antes, parece que ele tá tomando muito remédio, ele fica até um pouquinho com dificuldade de se libar, falar as sílabas de uma maneira mais, é, mais cheia, né, mas, mesmo assim, ele consegue automaticamente, você vê com esse, a quantidade de estresse que ele tá, de adrenalina que ele tá, ele só pega, canção nova, estou bem, e ele discorre, esse, esse texto aqui, que vocês vão ver aqui agora, atenção, vamos dar uma analisada então agora, quem curtiu até agora dá joinha, quem curtiu dá coraçãozinho, e vamos compartilhar, que depois isso aqui em primeira mão e ao vivo, quem sabe faz ao vivo, meu amigo, e depois eu vou subir isso aqui no IGT também, é, pra vocês verem, então vamos deixar ele aqui, um pouquinho bêbado, cadê, 50%, e aí, vamos lá, vamos lá, eu estou grato, aí o gordinho, canção nova, aí ele toca o nariz, o que que é isso aqui, é, é como se fosse um start, é como se fosse molhar o beijo, é como se fosse, eu faço muito isso aqui ó, quando eu vou dar o start, eu faço muito isso aqui ó, eu mordo, pra começar a falar, a partir, então é, um, dois, três e, fala galera, aqui é Ricardo Ventura, eu faço muito esse start, o start dele foi aqui, vamos startar, quebra de estado, e agora vamos começar a falar, é normal, os oradores, eles tem algum start, pra, as vezes é um pigarro, as vezes é um olhar pra cima, as vezes é um sorriso, a gente tem um start, pra começar a falar de improviso, o caso dele, é dar esse, e aí, vamos ver, atenção, ah, peraí, 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 volta aqui, olha lá, peraí, tava em mim né, o start, é aquele um segundo, que ele vai construir a oratória dele, eu ensino isso inclusive, lá no speaker, como construir a oratória, a partir do momento zero, de forma instantânea, vamos lá, Maria passou na frente, o que que ele faz, ele pega o referencial passado dele, pro futuro, Maria passou na frente, ele faz isso com o rosto, mais uma vez, é o psicogeográfico dele, ele é muito ilustrador, então ele fala, e olha que interessante essa expressão, é uma expressão de medo, é uma expressão, de, do que quando ele falou, ele reviu que ele tava, o que ele sofreu, é, isso é uma expressão de medo, aí quando ele fala que está ótimo, ele faz uma negaçãozinha com a cabeça, aqui ó, vamos ver, de cima pra baixo, olha que interessante isso aqui ó, asco, olha isso aqui ó, asco, aversão, por quê? porque ele tá lembrando do que aconteceu, e aí ele faz um não aqui ó, oi, 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 olha o não aqui ó, não, asco, aí você vê bem claramente o asco, e antes ele tava com uma cara de tristeza, né, medo, vambora, não tá tão ótimo assim, faz um sorriso social, aí o gordinho sopra no ouvido dele, né, PHD 20, então já vai ser o lema do ano que vem, mais uma vez, se você ver de novo, quando ele fala de Maria passa na frente, vem uma, uma, a tristeza, você vê as sobrancelhas, é, soltas aqui, aqui a boquinha mais pra baixo, você vê tensionamento das pálpebras, tristeza do que aconteceu, obviamente, e aí, o asco, pisa na cabeça da serpente, com aquela, com aquela cara de, de raiva, né, porque tá pisando, raiva, pisa na cabeça da serpente, tudo bem, ele faz uma negação com a cabeça, é óbvio que não tá tudo bem, umas dorzinhas, aí ele fala, aí quando ele fala, né, que tá tudo bem, ele lembra da dorzinha, ele fala só, né, umas dorzinhas, e aí, ele faz aquele sorrisinho, é, que a gente chama aqui, aquele sorrisinho da sabedoria, né, que pode ser também do psicopata, e tal, ah, o padre Marcelo é psicopata, não, é aquela coisa, tipo assim, eu, eu tenho mais, é, informações do que vocês, então, na cabeça dele, ele foi agredido pelo capeta, pelo coisa ruim, pela serpente, e não adianta vir, porque eu, tenho a fé, eu, tenho mais, algo que vocês não têm, sacaram isso, e é isso que a gente fez, nos três vídeos aqui, bastante mix expressão, e foi muito legal, fazer ao vivo, não é fácil, porque é uma mão aqui, controlando tudo, mas quem curtiu, dá joinha, quem curtiu, bate palma, quem curtiu, dá coraçãozinho, e vamos compartilhar essa live, que daqui a pouco, eu já estou entrando em outra, que a outra é sobre empreendedorismo, mas muitas pessoas me pediram o dia inteiro, faz o padre Marcelo, faz o padre Marcelo, faz o padre Marcelo, e aí, a gente fez, e, ninguém sabe ao certo, se a mulher era doidinha, se não era doidinha, ela está falando algumas coisas desconexas, lá no depoimento dela, mas enfim, o padre Marcelo não quis fazer o BO, parece que a própria instituição Canção Nova fez, porque foi uma agressão dentro do estabelecimento, tem que se fazer, e, ele não fez, ele falou que o BO dele era Bíblia e oração, é muito, é muita sublimação de fé, isso não é para qualquer um não, meu amigo, não é para qualquer um, o cara, ele podia ter morrido, podia ter quebrado o pescoço, podia ter se quebrado inteiro, podia ter perfurado uma, às vezes a gente acha que um tombo desse, tem gente que morre com um tombo desse, tem gente que morre com um tombo desse, e às vezes a pessoa acha que é um tombinho só, então, se vocês curtiram, show de bola, compartilha, porque eu já vou desligar, porque daqui a pouquinho, se vocês quiserem, volte daqui a pouco, daí eu vou falar sobre empreendedorismo, é outra história, faça com o que você tem na mão, que é muito legal, beleza? Show de bola! e depois vai entrar isso no feed do Instagram, e depois provavelmente eu faço, se a gente conseguir, porque eu estou sem um estagiário, está entrando outro estagiário essa semana, para fazer as devidas edições, e subir depois no YouTube, mas quem sabe faz ao vivo, beleza? até mais, tchau, 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 e não minta para mim, porque senão eu descubro, tchau, 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 tchau,